Gente, aqui é o pavilhão da agricultura familiar. Vamos entrar pra ver como é que é? Bora lá. Gente, é muita coisa. A gente não sabe onde vai. É muita coisa que tem aqui. Olha o queijo aí, gente. Olha o queijo. As tabuinhas aqui, ó, pra pôr queijo. Olha aí, gente. O pessoal expondo. Que legal. Que, gente, doce, ó. Geleia, doce. Olha que legal. Agradou? Olha, gente. Vamos tomar um suquinho natural aqui de laranja e uva, ó. Nessa feira aqui. Olha só, gente. Um copão desse de suco natural. R$3,00. E aqui, olha só. E de uva, R$4,00. Ai, gente, mas parece vinho de tão puro que é essa uva. Muito bom. Gente, é muita coisa. Não tem como ver tudo. Olha só. É pão, é bolacha, é doce, é chimia. É vinho, ó. Da serra gaúcha. Olha só, gente. Suco de uva natural. Tudo natural. Olha aqui, gente, o salame. Hum, que delícia o salame. Olha ali, gente. O salame. Só coisa boa. Ó, gente, moendo a erva na hora. Olha que legal. Que show isso. Nunca tinha visto assim de pertinho, gente. Show, gente. Ó, salame ali, ó. Lá, biscoito, outras coisas. Olha, gente, biscoito, pão. Rende tudo, gente. Tem mel. Cada banquinha vende uma coisa. Gente, olha, banha de porco pura. Olha os salames ali, ó. Que show, gente. Tá um tumulto de gente aqui, porque aqui é só coisa boa. Gente, olha, iorgute natural. Olha o capricho. Olha aqui embaixo os queijos. Que coisa linda. Tudo organizado. Olha que lindo, gente. Essas cuias, esses cestos. Olha que coisa mais linda. Olha, gente, que legal. Com trigo. Dá pra acreditar nisso. Olha só que trabalho. Olha. Isso sim, gente, que é lindo de ver, né? Olha essa cesta, que coisa mais linda. Olha o trabalho gaúcho aí, ó. Que riqueza, né, gente? Olha, gente, que lindo. Esse aqui é feito com a palha de milho. Olha que lindo. Olha a cesta, gente. Olha que show. A palha de milho. Olha o trabalho. Olha. Coisa mais linda, gente. Quem gosta de artesanato, esse é um show. Olha essas flores. Olha, gente, dá pra acreditar que é feito com a palha de milho. Não dá, né? Olha aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Eu fico encantada, né, com esses trabalhos. R$40,00 esse aqui. Esse aqui, gente. Olha esse cestinho charmoso aqui, ó. Ó, só R$12,00, gente. Olha que barato. Olha esse aqui, gente. R$30,00. Olha que lindo. Muito bonito. Olha. Muito lindo, gente. Muito lindo. R$60,00 esse arranjo lindo aqui, ó. Mas é uma coisa, gente, diferente, que vale a pena porque não se encontra, assim, em qualquer lugar. Olha esse aqui, R$18,00. Olha, gente. Olha o carrinho de mão. Olha lá, gente. Quanto trabalho. Que lugar mais lindo que eu achei aqui, ó. As pessoas fazem esse trabalho maravilhoso aqui no sul. Olha o chapéu, gente. Quanto? Deixa eu ver se tem valor. R$35,00, mas olha o charme. Muito show, né, gente? Gente, esse aqui, outro cantinho, ó, de decoração. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. Como não se apaixonar por isso? Olha uma roda de bicicleta com arranjo. Ó, na casa dos avós tem tudo isso aí, gente. Bem-vindo. Lindo. Lindo demais, gente. Olha aqui. Casinha de passarinho. Muito lindo, né? Olha, gente. Olha a ideia aí, ó.